Música Alto Socorro Sassá também Está adquirindo também o sisteminha de freio auxiliar para quem é pesado Estamos fazendo o teste aqui no guincho dele, na mangueira espiral, para ver se vai funcionar legalzinho Pisa aí, Emerson Solta Boa, quer ver? Ele vai acionar a alavanquinha aí, Emerson, do lado da carreta, vai Solta A gente fala que é o famoso bigodinho, né? Dizendo o pedal de novo, Emerson, por favor Solta Boa, funcionou legalzinho Alto Socorro Sassá, nosso amigo Emerson, dá um joia aí, Emerson Chique ou não? Alto Socorro Sassá, o motorista dele é o Emerson, lá de Franca Também está adquirindo junto o sisteminha de freio auxiliar para o que é pesado aí Chique, beleza, jóia Música 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 Música